Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que ficou essa McLaren MP4 aqui no jogo automobilista. Vamos pegar aqui o jogo automobilista 2 para testar esse carro aqui da McLaren. Só ver se eu retorno aqui da minha captura de imagem agora sim. Espero que o jogo não fique com um som tão alto, né? Esse motor aqui MP4 ele é bem puxado o som dele. Eu tô com o carro no cru aqui, acho que tem um bote aqui, eu não sei se foi esse carro que lançou, depois o pessoal me ajuda a dizer, foi disponível como DLC, acho que gratuita, ou esses carros já que eu tinha antes. Eu vi que teve um update aí do automobilista, assim como no game do Fórmula 1. Vamos andar com esse carro aqui, ele é bem difícil de segurar, viu galera? Carro bem enjoado aqui, eu tô com o freio no pedal do meio. No G29. Aquele marcha manual. Cinco marchas. E freio tarde. Faz bastante drift com esse carro, você traseira bem com ele. É bem diferente. É bem diferente. Tchau, tchau, tchau. 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 Ainda não é tão leve quanto um GT3 do automobilista, mas ainda é leve, eu ainda acho leve. E também isso tem a ver com o G29, ui, travado de roda. É legal que ele distraciona, mas dá para salvar. É igual o Fórmula 1, que você perde o carro, vai para o muro e já era. E aí 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 Peguei Peguei no cru, hein? Liguei o jogo E peguei o carro Não é uma gameplay que você fica treinando antes Mexendo no carro Mexendo no carro Testando ponto de frenagem Tudo Tudo em cima da hora Vamos ver Consegui entrar na segunda perna Esguelar esse motor agora Vamos sofrer os pneus dianteiros Eu nem estou pisando muito A conservação dos pneus é só O carro deve ser muito absurdo O cara até pode fazer esses drifts Ganhar velocidade, às vezes Mas tinha que conservar o pneu Tinha essa história de pneu médio Macio, duro Ó, que você joga o volante, o carro vai E depois, você vai ganhando Na tração e encontra esse terço de velocidade Mas só que, e o pneu? Ó, agora eu já estou equilibrando Um pouquinho o consumo do pneu dianteiro Comparado ao esquerdo Lembrando que o circuito é anti-horário Essa pista É do capeta CS do Senna Essa frenagem minha está muito tardia É do capeta É do capeta Acertar o primeiro West do Senna já dava uma empolgada no restante da volta. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Vai já melhorar um pouquinho. E ative o sininho. E ative o sininho. Péssima volta. E ative o sininho. E ative o sininho. Passando a hora já. Viciou. E ative o sininho. Valeu, 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 valeu a experiência. Eu acho que é esse carro mesmo, depois que vocês falam pra gente aí nos comentários, isso é esse. Carro show de bola. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube.